Hoje nós vamos falar sobre a parte de cinética química, tá certo? Então, um assunto bem interessante, muito requisitado no vestibular, a parte de química, a parte de cinética química. Então, nós vamos falar aqui sobre complexo ativado, reação com catalisador, sem catalisador, o que é que o catalisador faz, todos sabem que aumenta a velocidade da reação, nós vamos dar uma olhada nisso aí, através de algumas questõezinhas. Então, vamos revisar a parte de cinética química e vamos dar uma olhadinha aí no gráfico. Acompanha aí na telinha, por favor. Isso, na telinha nós temos aí uma primeira questão de cinética química que diz o seguinte. Vamos para a questão, depois a gente vê a matéria. Em uma reação, o complexo ativado representa. Aí vem aí as opções, complexo ativado, possui mais energia que o reagente, o produto age como catalisador, sempre forma produto, é um composto estável. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Observando aí o gráficozinho, vocês observam, daqui a pouco o professor Kleiber entra aqui com a gente, com a aula de cinética química, o professor Kleiber aí de vários cursinhos, também vai dar aula aqui com a gente, ok? E nós vamos continuando aí nessa questãozinha de cinética química. Observe que o gráfico aí, vocês estão vendo um gráfico sem catalisador e o gráfico com catalisador. E nesse gráfico é sempre bom que vocês tenham alguns conhecimentos importantes sobre ele. Por exemplo, aqui nós sabemos sempre de onde sai, aqui é o caminho da reação, na abscissa, no eixo X, tá? Então, voltando aí, nós temos aí o caminho da reação e nós sabemos que, nesse ponto aí, nós vamos ter aqui o início da reação. Então, sempre aqui na partida, nós vamos ter a energia dos reagentes, tá? Vou botar um R aqui, a energia dos reagentes e a entalpia dos reagentes, ok? No final, no final do caminho da reação, eu vou ter aqui os produtos. Então, aqui no final, nós vamos ter a formação dos produtos. Então, esse ponto aqui, esse valor dessa energia, já que o gráfico, o eixo aí dos Y é a energia, vai ser a energia dos produtos, tá? A entalpia dos produtos, ok? Esse ponto aqui, ó, pegando o gráfico sem catalisador, esse gráfico mais acima, nós temos exatamente a energia do complexo ativado. A energia do complexo ativado. Então, aqui, esse valor aqui, corresponde à energia do CA, a energia do complexo ativado, ok? E, lógico, se você colocar um catalisador, ele cria um novo caminho para a reação e a reação vai ter um outro ponto aqui de complexo ativado, ou seja, ela vai diminuir a energia de ativação. Lembre-se que eu vou botar aqui no gráfico, ó, a energia de ativação é exatamente essa energia, né? A diferença de energia entre o complexo ativado e os reagentes, tá certo? Ok? Quando o gráfico diminui, também diminui a energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia necessária para subir o morro, vamos usar esse termo, tá? No linguajar, mais fácil. Beleza, vestibulando? Então, essa primeira questão aí, ele fala exatamente sobre a parte do complexo ativado. Então, o que é o complexo ativado? Exatamente a energia necessária, né? Para o reagente adquirir, para se transformar em produtos. Então, pelas opções lá, em uma reação, o complexo ativado, aí vem, possui mais energia que o reagente ou os produtos? Então, correta, já estava até aí marcado a letra A. Beleza? Então, a energia de ativação, vocês viram que a diferença entre o complexo ativado e os reagentes, tá certo? Então, aí você tem a energia de ativação. E o complexo ativado é aquela energia que o reagente tem que ganhar, tá certo? Para se transformar no produto. Ou seja, é aquele ponto mais alto do gráfico. Se você for levar finalizando, olha, para cá, para cá, para cá, não pode para cá, para cá, para cá, que o Jonathan foi ali ao banheiro. Mas, de qualquer forma, vestibulando, vocês lembrem, só fechando, voltando lá para o gráfico, que o complexo ativado é a maior energia que você vai ter aqui, tá? No gráfico. É esse ponto, é o ponto de maior energia, tá? Ok? E o reagente está aqui, ele vai ter que ganhar energia para chegar no complexo ativado. Essa energia que ele tem que ganhar até chegar no complexo ativado, nós chamamos de energia de ativação, tá? É essa diferença aqui entre o complexo ativado e o reagente. Então, aqui eu tenho a energia de ativação. Então, o reagente tem que ganhar uma energia, chamada energia de ativação, para chegar no complexo ativado e aí se transformar aqui nos produtos. Ok? Beleza? Então, o complexo ativado é o ponto que possui maior energia. Então, lógico que ele possui mais energia que os reagentes e que os produtos. Então, em uma reação, o complexo ativado possui mais energia que o reagente ou os produtos. Não esqueça, para cá, para cá, para cá. Beleza, vestibulando? Então, esse ponto lá de cima é exatamente o complexo ativado. E lembre-se que o complexo ativado, ele sai do zero até o valor mais alto, ok? E do reagente até o complexo ativado, aí você tem a energia de ativação, que é a energia de ativação, a energia que o reagente tem que ganhar para atingir o complexo ativado. E aí, nesse complexo ativado, as moléculas do reagente interagem, né? E tem energia suficiente para se transformar nos produtos da reação. Certo? Nós vamos passar aqui para mais uma questão. O professor Kleiber já se encontra aí, vai dar aí um boa noite para vocês, já está tudo antenado aí. E nós passaremos aqui para a segunda questão, depois teremos um intervalo e teremos mais questões aqui de cinética química para vocês. Sobre esse assunto e, em seguida, também o professor Kleiber vai trazer aí umas questõezinhas aí de força intramoleculares para vocês, de polaridade. Ok? Professor Marco Kleiber. Boa noite, vestibulando. Boa noite, professor Luiz Carlos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos hoje fazer, depois da aula do professor Luiz Carlos, nós vamos dar aquela velha aulinha, daquele assunto que sempre aparece na prova da UFRN, que é sobre pilhas. Vamos falar do que é uma pilha, vamos falar de uma reação de óxido e redução, vamos falar da DDP, do Delta E, vamos informar como é que uma reação química de óxido e redução ocorre de forma espontânea. E vamos também mostrar a diferença de uma pilha para uma reação simples de óxido e redução. Mas assim, sempre com aquela força e para que vocês consigam chegar bem informados na nossa prova. Aqui é uma provinha fácil, dá para todo mundo passá-los, Carlos. Ok, professor Luiz Carlos. Então vamos continuar aí na telinha. O Jonathan estava ali antenado. Considere o seguinte diagrama de energia para uma dada reação química. Ele deu aí o diagrama, o professor Kleiber vai nos ajudar aí a resolver essa questão. Lembrando aqui que o ponto mais alto aqui, nós teríamos o complexo ativado, tá? Como tem dois gráficos, o maior aqui a gente sabe que é, esse daqui é sem catalisador, tá certo? Isso. Sem o catalisador, tá? E esse gráfico quando cria um novo caminho que diminui a energia de ativação, diminui o morro, né? No linguajar mais fácil, seria aqui a energia com o catalisador, tá? Seria o CA também, o complexo ativado, que é a maior energia que aparece aí no gráfico, tá certo? E nesse menor nós teríamos aqui com a presença do catalisador. Lembre-se que a diferença entre o CA, o ponto mais alto, e os reagentes, a essa diferença a gente chama da energia de ativação, lógico, para esse gráfico com o catalisador. E aqui, ó, se vocês observarem aqui o Y, tá? É do CA, do ponto mais alto até o reagente, então aqui seria a energia de ativação sem catalisador. Sem catalisador. Ok? Então vamos só lembrar aí algumas coisinhas aí no gráfico que ele já colocou aí, tá? E vamos lembrar. O que seria, por exemplo, o Y? Olha, tá aqui o Y, tá vestibulando? Então quando cair no vestibular, uma questão de gráfico, de energia, e aparecer o Y, onde ele vai, lembre-se que sempre de onde a reação sai eu tenho os reagentes, onde ela termina eu tenho os produtos. Então sempre a diferença de energia dos reagentes até o ponto mais alto, o CA, é a energia de ativação. Então o Y é a energia de ativação, tá? Como tem dois gráficos, esse CA aqui seria sem catalisador, como a gente falou, e esse outro aqui seria com catalisador. A diferença desse até o reagente, que dá exatamente o X aqui, ó, tá? Essa diferença aqui que dá o X, seria a energia de ativação com catalisador. Ok? Porque diminuiu aí o muro. Beleza, vestibulando? Lembrando que isso é o da reação direta, né? Direta, é. Você observando aqui o que seria esse K, ó. K é a diferença de energia dos produtos para o reagente, tá vendo? Aqui sai o reagente, eu tenho aqui o reagente, e aqui eu tenho o produto. Do reagente para o produto, eu tenho exatamente o que, vestibulando? Vocês lembram que é a variação de entalpia, o ΔH. Beleza? Com certeza. Então, o Caio teria aí o ΔH. Beleza? Vamos ver o que é que nós temos lá nas opções para a gente observar isso da reação direta. Depois a gente analisa a reação direta. Ah, então tudo bem. Ok? Vamos ver o que é que tem de opção. A primeira diz, a reação é endotérmica. Vamos ver pelo gráfico se a reação é endotérmica. Vestibulando, vocês aprenderam que toda vez que a energia do reagente, o reagente lembre-se é sempre de onde parte o gráfico, tá? Então, o reagente está aqui, como eu disse para vocês. A energia do produto é onde ele termina. Ele termina aqui. Então, se vocês tracejarem, a energia do produto vai estar aqui, ó. Tá? E vocês aprenderam em sala de aula que quando o reagente, a energia do reagente é menor que o produto, quando a entalpia do reagente é menor do que o produto, então, para essa reação acontecer, os reagentes vão ter que ganhar energia, vão ter que absorver energia para chegar no produto. Então, se eles têm que ganhar o ΔH aqui, vocês já viram que ela vai ser uma endotérmica, tá certo? Beleza? Porque ela vai ter que absorver energia. O reagente está lá embaixo. Para chegar no produto, ele tem que subir, tem que ganhar energia. Então, se tem que absorver energia, a reação que absorve energia é a endotérmica, tá? Se liberasse, seria exo, para fora, é exotérmica. Então, aí, essa primeira, nós temos aí o quê? A reação é endotérmica, ela está o quê? Correta, ok? Ok. O professor Kleiber vai comentar aí essa segunda opção. O ΔH da reação é dado por X. Volta aí, Luz Carlos. Voltando ao gráfico aí. Aí, galera, como o professor Luiz Carlos já disse anteriormente, o X, ele vai do reagente até o complexo ativado com o catalisador. Lembrando que o professor Luiz Carlos já falou anteriormente, nesse ponto máximo de energia está quem? Está o complexo ativado. Só que o complexo ativado aí, ele está como? Ele está com o catalisador. Por isso, para ele atingir esse patamar de energia, ele precisou de menos energia de ativação. Então, o X, na verdade, não é o ΔH. O X é o quê? É a energia de ativação com o catalisador. Então, o X é a energia de ativação, que é a energia para os reagentes conseguirem, como nós brincamos, subir o morro. Como é o morro menor, é com o catalisador. Se fosse para subir aqui o morro maior, nessa brincadeira, seria a energia, o Y seria a energia de ativação sem catalisador, ok? E lá no enunciado, ele disse o quê? Que o ΔH da reação é dado por X. Falso, como nós falamos, porque X é igual a quem? A energia de ativação. X é a energia necessária para subir o morro, para chegar no ponto mais alto. Então, tem a energia de ativação. Lembre-se, quando nós temos dois morros nesse linguajar, nós temos um sem o catalisador, que seria o de cima, e o de baixo seria com o catalisador, que o catalisador aumenta a velocidade. Então, ele diminui esse complexo ativado, ok? Então, o X aí é a energia de ativação. Essa segunda está o quê? É errada. Beleza? Aí, vamos para a próxima opção, professor Cleide. A energia de ativação sem catalisador é dada por Y, né? Como eu vi anteriormente, correto. A energia de ativação sem catalisador é dada por Y, certíssimo. Está aí, o professor Luiz Carlos já tinha falado anteriormente. Lembrando aí o gráfico, voltando aí, né? Os dois gráficos, né? O de baixo é com o catalisador, o menor é com o catalisador, por isso que a velocidade aumenta e o reagente se transforma em produtos por um caminho mais rápido, está certo? Então, o de baixo é com o catalisador, tá? E voltando lá, ele disse que Y é energia de ativação. Verdade, o Y sai do reagente, está aqui o Y, ele sai do reagente até o ponto mais alto do complexo ativado. Então, é energia de ativação. Como é o borro mais alto, né? A energia tem que alcançar lá, é o complexo ativado maior. Então, Y é energia de ativação sem o catalisador. Então, a energia de ativação sem o catalisador é dada por Y, está o quê? Correto. E a quarta diz o seguinte, o abaixamento da energia de ativação verificada pela adição de um catalisador é dado por Z. Vou reler.